ATOS DOS APÓSTOLOS CAPÍTULO 8 O EVANGELHO EM SÃA MARIA E Saulo aprovou a morte de Estevão. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o Evangelho por toda parte. Filipe foi até a capital da Sã Maria e anunciava Cristo às pessoas dali e as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos o escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante e os moradores de Sã Maria, desde os mais importantes até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam, este homem é o poder de Deus. Ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Sã Maria também havia recebido a palavra de Deus e, por isso, mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Sã Maria recebesse o Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que, quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso, ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo, Quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como o fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João, por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Depois de terem dado o seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalhavam o Evangelho em muitos povoados da Samaria. No caminho, eles espalhavam o Evangelho em muitos povoados da Samaria. No caminho, eles espalhavam o Evangelho em muitos povoados da Samaria. No caminho, eles espalhavam o Evangelho em muitos povoados da Samaria. No caminho, eles espalhavam o Evangelho em muitos povoados da Samaria. No caminho, eles espalhavam o Evangelho em muitos povoados da Samaria. No caminho, eles espalhavam o Evangelho em muitos povoados da Samaria. No caminho, eles espalhavam o Evangelho em muitos povoados da Samaria. No caminho, eles espalhavam o Evangelho em muitos povoados da Samaria. No caminho, eles espalhavam o Evangelho em muitos povoados da Samaria. No caminho, eles espalhavam o Evangelho em muitos povoados da Samaria. Amém.